Bom dia. Estou aqui pensando, né? Cada vez que eu penso assim, porque eu estou sempre falando que eu não vou mais mexer nisso, né? Nessa história do K. Continuo chamando ele de K. Eu sempre acho que eu não vou mais mexer nisso. Deixa de lado, não interessa, está me fazendo mal isso. Isso traz a perseguição dele para cima de mim, né? Isso está me trazendo coisas negativas. Só que tem o seguinte, essas coisas negativas são negativas agora, por enquanto, mas depois elas vão ser muito positivas, tanto para mim quanto para outras pessoas. Elas vão ser muito positivas e eu continuar mexendo nisso. E tem outra coisa, gente, sabe? Essa pessoa, ela foi muito indecente comigo, mas muito indecente comigo. É uma indecência, assim, que não tem precedentes na minha vida, o tipo de indecência que ele fez comigo, tá? Então, por exemplo, ele achou por bem, por exemplo, me dar o tal tratamento de silêncio, né? Depois que ele barbarizou aqui na minha casa, ele achou por bem me dar o tratamento de silêncio e justamente é quando ele sentiu que havia um sentimento meu por ele. Primeiro ele tinha dúvida. Então, ele deu aquele primeiro bloqueio, mas ele ficou, tipo, espionando lá por outras redes, lá no Facebook mesmo. E quando ele teve a certeza de que eu tinha o sentimento, ele cortou aquilo com o machado. Gente, é uma coisa tão horrível você passar por isso, tá? Eu sei que tem gente que já passou, porque agora tem muita gente estudando sobre justamente narcisistas, malignos e tudo mais. Ele é isso, né? Claro, está na cara, né? E até pior do que isso, né? Eu sei que tem muita gente que já passou. Ainda bem que estão estudando agora isso, tá? Porque, sabe por que estão estudando isso? Porque esses tipos, eles abaixam nas psicólogas. É por isso que estão estudando isso. Então, elas, elas caem, como qualquer mulher cai, entende? Até porque os psicólogos de hoje, a gente sabe, né? Que eles não têm uma profundidade da psicanálise, do Freud. Eu não vi até agora uma psicanalista falar aqui. Um cara desse enrolou ela. Não ouvi. Mas psicólogas, a gente ouve muito, né? Sabe qual a diferença? É que psicanalistas, eles precisam ter alta para ser psicanalista. Então, eles precisam fazer uma terapia, além de todo o estudo ser muito mais aprofundado, eu acho, né? Não sei. Eles precisam realmente passar por um divã durante, durante anos, durante anos. E daí ter alta. Sabe? Então, quer dizer que são pessoas que não são vulneráveis. Um psicanalista não é vulnerável. Ou ele não vai ser psicanalista. Simples assim. E esses caras, eles vão, é onde tem pessoas que oferecem cuidados a eles. Então, psicólogos oferecem cuidados. Enfermeiros, médicos, médicas, né? Professoras, professores, sabe? Artistas em geral, né? São pessoas super sensíveis e muito empáticos e pessoas com transtorno mental, né? Isso aí é uma parte fundamental disso. E, portanto, as vítimas preferenciais são essas. E, claro, mulheres que estão querendo arrumar um homem aí, tá difícil. Então, é mulher de idade mesmo, né? Porque na juventude essas coisas são muito mais fáceis para as mulheres e elas não estão, portanto, caindo em qualquer conversa, certo? Enfim, é uma série de coisas que eles estudam bem para conseguir pessoas, né? Porque eles vivem disso. Eles são parasitas, né? Então, eles vivem, tipo, do afeto, do dinheiro, da proteção ou simplesmente da admiração de alguém. É isso. Eles são parasitas, são vampiros, eles sugam o sangue. E aí, é porque eles não têm o ego que fala, né? Ou eu, sei lá. Então, o que ele fez comigo, então, foi dar esse tratamento de silêncio. E eu sei por que ele deu esse tratamento de silêncio. Porque eu gosto de falar. Eu sou uma coisa que eu gosto de conversar. Eu gosto de resolver todos os assuntos, uma conversa, assim que eu resolvo os assuntos. Qualquer pessoa, eu acho que pensa um pouco, ela gosta de conversar, né, gente? Porque é lógico, porque a linguagem, ela significa a evolução humana. Ela vem através da linguagem. É a linguagem que me traz a evolução. A psicanálise é a cura através da linguagem, da palavra. Entende? Então, a gente precisa falar. A gente precisa conversar. Até para coordenar as ideias, né? Ó, estou eu aqui falando. Vou depois publicar esse vídeo. Vou me arrepender depois? Ah, vou. Vou me arrepender. Daí eu fecho. Só que eu fecho, depois eu abro de volta também. Tem mais essa. E ele consegue fazer tudo relativo a mim, menos sentar comigo na minha frente e conversar, olhando nos meus olhos. Ele não consegue fazer isso. Ele não tem o que me dizer relativamente a isso. Ele não pode chegar para mim e falar, ó, Isabela, naquela ocasião, o que eu fiz com você foi isso. Eu te dei um tratamento silêncio, porque foi isso que ele deu. Ele não consegue falar sobre isso. Porque eu queria te maltratar. Ele não consegue falar sobre isso. Porque isso não é decente. Como que ele vai sentar comigo e falar uma coisa dessa, se isso não é decente? O que ele pode esperar daí da minha reação? Porque tudo que ele tentou falar comigo, quando ele me recapturou, porque o teu narcisista realmente recaptura as pessoas. Eu já tinha visto os psicólogos falarem sobre isso. E até que aconteceu comigo. Eu falei, nossa, mas é verdade mesmo. Quer dizer, ele teve tão pouco contato comigo, né? Pouco tempo. Pouco tempo físico. E mesmo, tipo, como se ele não conversasse comigo. Mas ele estava recebendo meus e-mails. E ele estava lendo. Ele estava lendo e ele estava pautando toda a ação dele por aqueles e-mails ou que ele tinha que corrigir na ação dele em rede social. Porque o psicopata, o narcisista, ele é tão audacioso. Ele é tão audacioso que ele faz coisas às claras, achando que as pessoas não vão enxergar. Vocês entendem? E daí eu enxerguei. Então, eu, idiota que estava... Eu fiquei apaixonada por ele. Ele me emparedou. Esse emparedamento, vocês sabem o que significa? Significa assim, uma pessoa, ela insufla em você com uma injeção o amor, a paixão. Aquela coisa viva. Porque paixão é uma coisa que é um vulcão, que ela vai explodindo dentro de você. Sabe? Aquele sentimento. Então, ele alimenta isso para puxar esse fogo todo. E quando aquilo vem à tona, ele tampa. É como se ele tampasse. É uma represa que ele faz dentro de você. E ele vai embora. E você fica então emparedada. Porque você está emparedada ali, que você não consegue nem sair, nem voltar, nem retornar, nem ir para frente. Gente, é a coisa mais horrível que pode acontecer com uma pessoa. Tá? É esse emparedamento. Tá bom? Você não sabe o que aconteceu com você. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre ele, foi para sair disso. Foi só isso. Eu queria sair disso. Né? Eu não ia ficar... Eu não ia implodir. Porque esse emparedamento, esse amor, então, que aflorou dentro de você, e que ele não tem por onde escapar, ele se transforma na tua morte. Na tua morte interior. Entendeu? É isso que se transforma. Essas pessoas sabem disso. Aquilo é muito vivo, mas ele não tem saída. É como se desse, assim, uma necrose do teu coração, da tua alma. Vocês conseguem compreender isso que eu estou explicando? Eu não sei se as pessoas compreendem isso. Mas é isso que acontece. Quem já passou por isso vai compreender o que eu estou falando. Né? Então, é... E ao mesmo tempo ele fica acompanhando de fora isso. Gente, é um grande sadismo tudo isso. É talvez o maior dos sadismos isso. Porque é aquele sádico que bate em você, que te tortura, que te machuca, te xinga, não sei o quê. E depois ele vai embora, ele nem sabe o que está acontecendo. Sabe? É outra coisa. Mas esse aí, ele fica presente, vendo, e ele continua manipulando para ver o sofrimento das pessoas. Ele faz isso com todo mundo, não é comigo só. Se fosse só comigo, então haveria um amor. Haveria um elo de amor. Mas não é, né? É uma coisa, assim, muito maquiavélica, muito maligna. Sabe? E... Então, eu fui escrevendo esses e-mails por quê? Porque ele tinha que sair de mim, de algum modo, as coisas. Ele tinha que sair. E tinha que ir até ele. Ele deixou aquele canal aberto. Ele deixou. Só que, como eu estava pesquisando sobre ele, eu estava descobrindo coisas horrorosas a respeito dele. Horrorosas. Porque, justamente, ele é muito audacioso por ser um psicopata e achar que ninguém vai ver o que ele está fazendo. Ele usava, antes, muitos perfis com o próprio nome dele, perfis falsos, achando que a pessoa ia se confundir completamente e não ia perceber que era ele. Realmente, a pessoa não percebe. A pessoa só pensa, nossa, quanta coincidência. Sabe? Pessoas me seguindo e eu encontro. E não tem nada a ver. Era tudo ele. Depois que você começa a aprender ferramentas com esses investigadores, que eles, né? Os caras especializados. Você percebe, então. Era simplesmente ele. Entende? Só que, antes, então, eu ia falando, olhando os perfis reais. Porque as outras pessoas só vão ver os perfis reais. Ninguém vai ver perfil falso, né? Os perfis reais, o que estava acontecendo na faixa lá de seguidores. Então, eu ia falando porque eu ainda estava apaixonada. E ele ia corrigindo, sem me dizer que ele estava lendo, que ele estava corrigindo. Fazer conta que isso nunca aconteceu. Sabe? Aí, gente, agora ele quer jogar todos esses e-mails para cima de mim. Tudo isso agora ele quer levar na justiça para dizer que, então, eu mandei mais de 500 e-mails, de 300, sei lá. Durante esse tempo. E que depois eu pedi medida protetiva. Só que tem uma coisa. Logicamente que a polícia vai olhar quando que foi pedido a medida protetiva. A data de todos esses e-mails. O que veio depois, né? E ele vai mostrar todos os e-mails? Ou só aqueles que não são comprometedores? Porque eu tenho todos os e-mails. Tenho tudo. E estou colocando no blog. Eu vou continuar colocando no blog. Eu vou continuar. Porque essa é a minha defesa. Essa é a minha defesa. Hoje, a grande defesa das mulheres é a internet. A gente não tem outra. Sabe? Se você chega na polícia e você mostra um troço que estava na internet e quando abre lá, aquilo sumiu. E depois reaparece no outro dia, é porque você não tem defesa na polícia. Você tem que se defender na internet. Então, tem que contar. Porque se acontecer alguma coisa com você, pelo menos sabe-se onde buscar, aonde pode estar. Se você não pode contar com uma pessoa, um amigo, uma pessoa da família, para você realmente ter a confiança de depositar para ela essas informações, você tem que torná-las públicas. É o único jeito, o único modo de defesa é esse. Acaba sendo. Então, eu estou escrevendo um livro, mas eu não posso esperar o meu livro ficar pronto. É por isso que eu tenho que estar falando disso. Porque isso é a minha defesa, a minha segurança de vida, de saúde e da minha família também. Porque qualquer coisa que acontecer vai recair sobre essa pessoa. É por isso que eu tenho que me precaver. Tá? As outras não precisam se precaver dessa forma, eu sei, porque elas não sabem das coisas. Elas estão na ignorância. Então, daí, gente, eu estou, sabe, fico pensando, nossa, como você, assim, tem que se cuidar. Se cuidar porque, olha, tudo o que aconteceu até agora, por exemplo, no Dália Corde Rosa, esse meu projeto, é nulo o que aconteceu. Já faz mês que eu estou com esse projeto, assim, virtual, né, abri grupos no WhatsApp. Eu peguei o meu grupo lá do Inferninho, que, terceira vez, foi fechado duas vezes. Estava na terceira. Olha, gente, novamente teve o ataque de biofilia lá. Que eu acho que essa pessoa coordena esses ataques. Só pode ser. Porque quando acontece alguma coisa que eu converso com o perfil falso, com essa pessoa que eu sei que é o perfil falso, e que daí eu falo certas coisas, acontece esse tipo de coisa. Sabe, ações coordenadas, como é que são? Então, essas pessoas estão juntas. Então, o que eu estou fazendo lá nesse grupo com essas pessoas? Agora, eu peguei e saí lá do grupo. Eu nem falei que eu vi ataque de pedofilia lá. Tá? Eu printei as coisas. Eu vou decidir o que eu vou fazer com isso, né? E é isso. Saí de lá, deixei de presente pra eles, o grupo. Eu não quero mais. Não quero mesmo. E quando eu montar o Dália, eu vou ter que... É por isso que vai demorar. Porque eu vou ter que pegar o site e eu vou ter que fazer inscrições. As pessoas só vão poder entrar lá mediante inscrição. Infelizmente. Nem que eu não cobre nada, sabe? Nem que seja de graça. E que todo esse material, tipo... O material, assim, adulto, como se diz o Dália, que ele continue lá no Privacy, no Fãs, lá ele é cobrado. Ou então que eu consiga fazer um outro domínio, daí que eu coloque lá. E aí ele... Sei lá, vai ser cobrado, né? Vai ter inscrição, pelo menos vai ter. Tá? Mas o Dália tem que ter inscrição. Pra ele ter grupos. Eu quero transferir grupos do WhatsApp, então... Pro site, pelo menos alguns. Né? E as pessoas vão ter que se inscrever. Por causa disso. Porque elas fazem perfis falsos pra atacar as pessoas. Entra muito bandido. Bandido entra em qualquer lugar. Bandido entra na tua vida. Bandido deita do teu lado na tua cama. Bandido mente, mente e mentem. Eles vivem disso. É de mentirar. É de machucar. É de mentir. É de tirar coisas tuas. É só disso que eles vivem. E todo o terreno que se refere a afetividade, a sentimento e a sexo, os bandidos deitam e rolam em cima disso. Porque são pontos vulneráveis das pessoas. Então, eu acho que uma pessoa tem muito mais cuidado pra cuidar do seu patrimônio, digamos, de trabalho, de dinheiro. Porque ela tem certeza que se roubarem dela aquilo, aquilo não volta. Né? Então, ela tem muito mais cuidado, talvez. E tem outras pessoas que estão junto nessa com ela. Eu acho que dificilmente uma pessoa simplesmente ela sozinha tem uma empresa lá, alguma coisa. E geralmente tem pessoas que dependem daquilo, né? Do trabalho dela. Ou que são sócias dela. Sabe? Tem outras pessoas junto. Ela não tá sozinha. Agora, no sentido do amor, por exemplo, a pessoa tá sozinha. É ela que tá buscando o amor pra ela. É ela que tá se relacionando com uma outra pessoa. Não é uma galera, né? É ela. Então, ela está mais vulnerável. Muito mais vulnerável. E aí, entram esses bandidos, gente. Eles entram o tempo todo. E eles têm cara de anjo. Sabe? Porque eles não vão entrar com a cara de diabo deles. Nenhum homem vai chegar pra você... Nenhum psicopata, filho da puta, lozariento, vai chegar pra você com a cara de monstro que ele tem. E ele vai dizer pra você... Olá, eu sou um monstro. E eu vim aqui destruir você através da tua vulnerabilidade. É sentimental. Eu vim fazer isso. Ninguém chega falando assim. O cara chega dizendo... Eu sou o teu príncipe. Eu sou uma pessoa que pensa como você. Eu acredito nas coisas que você acredita. Eu tô buscando também o amor como você está. Sacou? Dona E, sacou? Então, é isso aí. Eu tô aqui pra te dar o melhor da vida que você está procurando. E eu também. Assim como eu vou ser o teu melhor, você vai ser o meu. Então, nós vamos ser felizes juntos. Agora, ele vai ficar um tempo. Então, talvez nessa. Até o tempo que ele conseguir capturar de você aquilo que ele quer. Tá? Claro que se ele quer capturar apenas um sexo estranho com você, que tá difícil ele conseguir com outras. Ou se ele quer pegar essa parte de sexo pra te destruir na tua sexualidade. Por isso que ele pode ser o combatente sexual. Pode ser rápido. Agora, se ele estiver afim de pegar a tua grana, né? Isso é mais lento. É mais lento. Não sei que você esteja um assaltante, chega lá com uma arma. Passe aí. Se não, vai ser lento. Ele vai ter que te convencer a dar o teu dinheiro pra ele. Aí vai ser lento. Entende? É só isso. Então, ele vai ficar mais tempo fingindo com você. Fingindo. Porque ele é um grande ator. Esses caras são grandes atores mesmo. É isso que as pessoas não entendem, né? Então, eu aqui novamente falando disso que eu não devia falar. Isso não significa que eu vou denunciar essa pessoa, né? Porque a preocupação dela é essa. Sacou? Eu não vou fazer isso. Por enquanto, eu não vou. Eu continuo aqui na minha. Eu tô fazendo o meu site, que é o que me interessa nesse momento. Porque eu preciso ganhar esse. Tá? É por isso. Antes de tudo, é ganhar esse. E como eu não sou golpista, então eu tenho que fazer esse trabalho aí. Agora, é claro que essa pesquisa eu vou continuar fazendo pro meu livro. O livro vai sair. Gente, esse livro vai ser aprimoroso, eu garanto. Porque vai ser a história verdadeira de um psicopata, tá? Eu não vou fazer como eu fiz, por exemplo, no Garçom B. O Garçom B era apenas um diário. E foi bacana. Ficou um livro bacana, interessante e tal. Mas ele era um diário. Aí, ele na verdade não serviu de muita coisa pra muita gente, tá? Porque ele contava uma história, que era uma história particular. Ela, uma história particular dessa, como eu contei no Garçom, ela não abrange, assim, um público muito extenso. Porque não é a maioria das pessoas que tem essa história, sabendo que tem essa história, né? Então, eu não pesquisei sobre ele. Não pesquisei mesmo nada sobre ele. Apenas coloquei aquela história. Portanto, eu não fiquei sabendo, na verdade, quem era ele. Hoje, eu percebo que esse livro, ele atingiu a mulher dele. Vocês sabiam? Foi ela que ele atingiu e não atingiu ele. É isso que me dói. É essa parte que me dói, tá? A mulher dele, gente, ela era, na época, gerente de um banco. Ela sustentava ele, né? Sempre esses caras são sustentados, sabe? Eles sempre estão de bolos. São sempre sustentados. Porque eles precisam de tempo pra cometer os crimes dele, né? E pra desenvolver toda essa parte, inclusive essa parte erótica deles, que é o que vai fascinar as outras pessoas, né? Então, ele... Ele não vai atingir nem nada. O casamento deles continuou. Ele continua sendo de golosão dela. Ele continua bonitão. Já tá com... Sei lá... Ele deve ter um... Nove anos menos que eu, eu acho. Então, ele tá com 58. Por aí, 57, sei lá. Não. Ah, sei lá. Sabe? Ele tá bonitão ainda, gostosão. E ela... Sabe o que aconteceu com ela? Ela virou uma beata de igreja. Sabe, beata de igreja? Uma coisa que ela não era. Ela não era beata de igreja. Ela virou isso pra poder continuar com esse crápula. Porque ela teve, de certo, que inventar uma coisa pra ela mesma. Eu não sei o que foi que ela inventou pra ela mesma, pra ela poder continuar com ele. E por que ela continuou com ele? Porque ela é apaixonada por ele, tá? Então, é ela que foi me processar na época. Sabe por que não deu certo nada daquilo? Porque, logicamente, era uma delegada que tinha lá. A delegada leu aquele relato lá. Ela falou, esse cara ainda vai matar alguém. Foi isso que ela falou. Sempre que, quando é uma mulher idônea, que vê as coisas, a coisa muda. E, realmente, não ficou nada de nada meu lá. Não chegou a ir pra processo, nada, né? Mas também não mudou nada de nada. Nem mudou a mim. Tanto que eu caí agora na esparrela do terceiro. Psicopata, né? Depois de muitos anos, eu caí. E a mulher dele não teve benefício nenhum com isso. E ele foi beneficiado. Entendeu? O que é a sociedade? É isso. Então, agora o que tá acontecendo é que eu não estou tendo benefício nenhum pra mim. Ele está beneficiado, de algum modo, porque essa mulher atual dele, ela acredita nele cegamente. Ela veio aqui me dizer que ela tem acesso a tudo dele, portanto, ele não pode ter perfil falso. Gente, vê se ele vai dar acesso a tudo pra ela. Essa mulher diria pra mim que ela não sabia nem mexer na internet. Ela deve ter aprendido alguma coisa através dele, justamente. Vê se ele vai dar acesso a tudo. Nunca. Ele tem muitos perfis falsos. Nunca ele vai dar acesso a tudo. Nem mesmo as perfis errados dele. Sabe? Essa é uma... Quer dizer, foi preparada... É uma preparação de álibi isso aí. Saca? É uma aposta de que a polícia é burra. É isso. É uma aposta nisso. De que vai chegar essa mulher atual dele, junto com a filha dela. Pra polícia, vai dizer, não, mas ele não faz isso. Ele é um anjo. Eu tenho acesso a tudo. E daí, é o que se falou? É uma aposta. É uma aposta bem de psicopata mesmo, tá? Eu tenho que apostar em quê? Eu tenho que ter uma advogada feminista. É isso. Que entenda de narcisismo, de psicopatia, né? Depende de médico, também sei lá. É isso, gente. A história é bem triste, tá? E eu tenho sempre que pensar em quem que tá por trás disso. O que que vem por trás disso, né? Que tem pessoas muito vulneráveis por trás disso. Então, é por isso que eu tenho que continuar também. Porque, como eu disse, quando eu comecei a escrever, eu tava pensando em mim. Em eu me libertar de uma coisa ruim. Do porquê que ele agiu dessa forma comigo. Porquê que ele foi assim. Porque, claro que quando eu conheci ele, ele era tão diferente. É lógico. Ele era um homem inteligente. Tava conversando ali comigo. Sabe? Então, é isso. Eu nem sei mais por que comecei a falar isso. Como sempre. Eu começo a falar as coisas e depois eu não lembro a razão.